Estamos de volta com o RARSOFT e aqui é um momento reservado para quem curte jogos, mas jogos para PC, lembrando que para ficar por dentro das últimas notícias do mundo dos games, é fácil, tá pessoal? É só entrar no nosso site, tem o nosso blog, tem as redes sociais, então para conferir as novidades, não fique de fora, sobre os lançamentos de jogos, consoles e eventos, ok? Beleza? Recado dado e agora é hora de game. E essa semana, Anderson? É, então a gente vai apresentar hoje o Blast Zone 2. Confira aí! Então esse aqui é o Blast Zone 2, um jogo que remete aos antigos clássicos de jogos de videogame como Space Vaders e outros games de plataforma, só que é claro, com os gráficos estilizados, atuais, né? Onde o objetivo é chegar até determinados chefões e assim conseguir passar para o segundo, terceiro nível e assim por diante. Os inimigos, eles vão sendo eliminados, vão largando esses power-ups, que vai pegando e vai aparecendo ali embaixo o que é cada um. Então existe ali a recarga, o aumento da velocidade de tiros, o poder dos tiros, a armadura e a velocidade da nave. Então conforme a gente vai recolhendo isso, vai aumentando esses atributos da minha nave espacial. Aqui alguns inimigos um pouquinho mais difíceis. As teclas são bem simples, né? Seria os direcionais para cima, para baixo, para esquerda e para direita, para movimentar a nave. A tecla Z para o tiro normal, que eu posso ficar segurando e ele atira sem parar. E a tecla X, que é o tiro com recarga. Então a gente fica pressionando ele e quanto mais tempo eu pressiono, maior é o carregamento e maior o poder desse tiro, né? Às vezes o que confunde um pouquinho aqui é que algumas naves ficam em segundo plano aqui no cenário 3D e eu fico atirando e nada acontece, porque justamente ela não está na área de game, né? Não está na área para que eu elimine ela. Depois é que ela vem aqui mais para frente e assim eu consigo então eliminar. O objetivo é sempre aquele básico, né? Desviar dos tiros inimigos e desviar das naves, né? E a tentar acertar aqui uma sequência para conseguir esses power-ups. E quando chegar no chefão, tentar descobrir ali qual é o segredinho, qual que é o macete e eliminar ele. Todo chefão tem um macete, que seria um ponto onde eu posso ficar e os tiros não pegam ou ficar me deslocando entre um ponto e outro. Exatamente como acontecia nos antigos jogos, né? Que a gente tinha que descobrir o macete do chefão para conseguir eliminar ele. Não adiantava só atirar e ficar pulando que não resolvia nada. Então podem ver aqui que eu estou recolhendo muitos power-ups aqui pelo caminho. E aí ali embaixo vai aparecendo mais um, mais cinco, mais dois. Então é relacionado com o que eu recolhi. E tomar muito cuidado, é claro, quando tiver esses inimigos aqui para não acabar sendo eliminado. Vem alguns assim de lado aqui, diferentes, né? Mas o jogo ele é muito bacana, essa temática dele diferenciada. Aqui já é o primeiro que eu posso ficar segurando o X e soltar, né? Que seria a recarga. Ali, abaixo, no meio, aparece o meu sangue. Já está bem reduzido. Eu tenho que tentar encontrar aqui alguns power-ups aqui de energia para recuperar um pouco ele. E aí acabei sendo morto aqui. Então, ali embaixo aparece ali lives, né? Quantidade de vidros. Tenho cinco agora, tenho seis. E o sangue, né? Recarrega novamente. Lá à direita está o score. E a cima só apresenta ali, então, quais são os nossos poderes, os tiros, né? Como eu comentei ali, usa aí o X. É o Fire 1 normal bolt. E o Fire 2 ali, charge bolt, né? De carregamento. E aí está o inimigo, né? O primeiro inimigo. O primeiro chefão. Então, o maceito é esse ali, ó. A gente tem que se concentrar ali no ponto central. Quando ele vem aqui, ele nem acerta, né? E quando espalha os tiros, desviar. Nesses tiros concentrados, a gente se desloca para cima ou para baixo. E tentar acertar aqui, ó. Bastante tiros carregados para eliminar esse inimigo mais rápido. Ele é um jogo bem difícil. Principalmente aqui, quando a gente vai avançando, ele vai se tornando cada vez mais complexo. Mas ele é um jogo interessante. Um jogo bem diferente aqui, que vale a pena. Então, está lá em cima o sangue do inimigo. O boss ali com o sangue dele já. Está no finalzinho. Tem mais uma carga de tiro e soltar. Podem ver que quando o jogador essa carga e solta, ele tira bem mais sangue, né? Do que um tiro simples. E conseguir aí eliminar, então, esse primeiro chefão. Então, agora ele está indo para uma outra etapa, né? Tem essas cutscenes aí, que são legais. E conforme a gente vai passando, ele vai mudando um pouquinho, né? Vai mostrando ali a nave e outras posições, né? Então, na área 3, agora já está mais de lado e tal. Agora no espaço, sair ali da terra, né? É um jogo bem bacana aí para passar o tempo ali. Porque dá para não se irritar, porque é difícil. Valeu a dica, Anderson! E você aí de casa, não deixe de acessar o menu de downloads do site do Rádio Soft. É www.hstv.com.br. Lá, o Rádio Soft separa diversos aplicativos para uma variedade enorme de utilidades que podem dar um upgrade no seu PC, tá? Então, acesse e confira, beleza, pessoal? E agora, a gente vai para um breve intervalo, mas fique aí, porque o Rádio Soft volta já!